Na verdade muita gente não entende, mas mistério realmente nem precisa entender Até mesmo aqueles que te aprontam, vão ver o nome de Deus brilhando em você Davi, o menor de sua casa, ninguém nele acreditava, um mil de baixa estatura Mas sobre a terra o Senhor o exaltou, a sincera com você, creia a vitória tua Você pode até mesmo ser julgado, humilhado por aqueles que quer ver teu mal Mas não temas, pois à frente desta guerra vai o dono da promessa, seu grande general Você pode até mesmo ser julgado, humilhado por aqueles que quer ver teu mal Mas não temas, pois à frente desta guerra vai o dono da promessa, seu grande general Deus vai sobrar 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 Deus vai sobrar